Estamos começando o Fantástico Uma grande entrevista nessa noite no Fantástico Chega aqui, dá uma entrevista para o Fantástico Qual o seu nome? O que você faz daqui um pouco no Fantástico? Diz aonde tu tá, né? Estamos aqui no Morro dos Conventos Em Araranguá, cidade... Morro dos Conventos Aqui é o município de Araranguá, na verdade, Morro dos Conventos Tá, estamos aqui... No complexo, aqui... Alerro! Aqui, estamos aqui... Aqui na... As cabanas aqui, né? Nos Conventos aqui, né? Então, aqui ó, aqui nós vamos mostrar aonde nós estamos aqui Olha, aqui a cabana Cabana, cabana... Estamos entrando A Jéssica aqui também, ela tá presente aqui também Ah, agora nós vamos entrar... Aqui tá uma cabana Tá Aqui, aqui é dentro da cabana onde a gente tá E a Jéssica tá ali, ó Tá lá, ó, agora abaixou a cabeça ali, né? Tá, a Rejane Olha lá, olha lá A Irina Cleusa Olha lá ali, ó O Leonardo E eu, né? Não! Tá, ó Vamos lá outra vez Vamos lá, tá bem Vamos lá, tô esperando mesmo Aí Mostra o quarto aí Quarto Mostra o banheiro, né? A gente tá o outro lado aqui, ó Tá, mostra o outro quarto Acende a luz aí Aqui é o outro quarto Tá Acende a luz lá do banheiro Aqui é o banheiro É o banheirinho, né? É o banheiro Oi! Vem aqui É meu box Aqui tem ela pra banho, né? Não! É um box aqui, né? Ó a nossa, tudo ali Oi! Olá, tudo bem? Tá? Esse é o nosso chalet, né? O chalet aqui? Isso É a nossa cabana Fala! Fala comigo Tá querendo uma coisa lá Vamos lá agora, né? Dá pra cima, vai Dá pra cima Dá banquedo Ô, Luciano Vai! Quer? Ó, é engraçado, gente Ó, o Descumador É aí, Luciano Fala aí Domingo no Fantástico O que tem Domingo no Fantástico? Uma entrevista exclusiva Hum Com Não sei Aqui é a Kombi Que trouxe a gente, ó A Kombis Cadê a Márcia? Aqui é as barracas Que tá a Márcia, né? A companhia aqui Ó Já apareceu, Jéssica Tá ligando Tá ligando? Aí, ó Complexo aqui Vamos lá na piscina? Olha aqui Vem, Pedro Vem 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 Fugiu Fugiu São quantos minutos Aí, agora Vem, só ali Não, eu não soube nada Foda aqui Não Ele vem, só lá Ele vai Não Pedro, vem Pedro, vem É verdade É muito filmado Vem, Pedro Não, não Vou só filmar aqui Vem, né Vem, tá mano Ai, vou e alinçou Senta aqui, ó Pedro Não, não Só aqui Só olha Vai, tá Isso, isso Tá engenhando Posso falar já? Foi Tchau 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 Vem, sim Tchau 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 Essa Vamos mostrar a cabana que nós estamos Nós estamos Essa aqui é a cabana número 35 Essa aqui que nós estamos Essa cabana aqui Vamos por ela aqui Né, Regiane Sim, sim Ei, Regiane Fala, Regiane Perdeu a língua? Olha aí Essa é a nossa cabaninha Tchau 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 Obrigado.